Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops. Eu preparei esse vídeo depois de uma provocação do meu amigo e people lead Alexandre Bairos, aqui na Accenture, onde ele me provocou sobre qual a diferença de Product Lead, cultura de produtos digitais, a própria gestão de produtos digitais para o Prodops. Segundo ele, muita gente confunde e acaba falando que a forma de falar acaba parecendo ser a mesma coisa. E o Bairos tem total razão sobre isso. Eu vejo muita gente definir o Prodops como a própria gestão de produtos digitais. E o Prodops não deveria substituir nem os papéis, os cargos e muito menos a própria forma de gerir o produto. Ele deveria sempre complementar e ajudar a construir a cultura de produtos digitais. E por isso eu preparei esse vídeo aqui, bem rápido, para a gente falar um pouco sobre isso. Bom pessoal, e aí a gente vai falar sobre qual a diferença da cultura de produto digital, o que se chama de Product Lead. Product Lead, inclusive, a própria definição, às vezes é bastante confusa. Existem dois termos, um deles é o Product Lead Growth, que ele tem um simbolismo e um linguajar um pouco diferente, mas todos esses são ligados a uma boa cultura de gestão de produtos. E é onde o Prodops se encaixa nesse papel. Bom, tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, nesse exato minuto, sobre um vídeo um pouco mais longo, onde eu conto todas as motivações aqui do framework Prodops. Então, reserva um tempo para assistir, onde eu falo muito sobre a estratégia digital das empresas. Existem empresas que nasceram totalmente digital, como Netflix e tantas outras. Existem empresas que são centenares, empresas grandes e tradicionais que precisam adquirir essa característica de digital. E por muito tempo a gente tentou uma transformação digital que não funcionou muito bem, onde várias empresas já estão na sua segunda ou terceira geração dessa transformação. E mesmo assim não conseguem ganhar esses skills digitais. A grande diferença aqui na visão do Prodops entre esses dois mundos, é que o nativo digital, ele inverte a mentalidade. Ele tem uma mentalidade onde o produto, o software, entrega o serviço e as pessoas complementam. Elas melhoram o produto para chegar na mão do cliente final. Enquanto todo mundo, vou chamar aqui de uma empresa analógica, ela sempre tem a mentalidade de construir serviços onde as pessoas estão na ponta, as pessoas que entregam esse serviço. E o software é um apoio. Isso parece simples, mas define totalmente a forma de construir a tecnologia dentro das empresas. Bom, e onde é que entra o Prodops nessa brincadeira? Uma coisa que eu tive desde o início da formatação desse framework, eu tive uma preocupação muito forte de deixar ele muito claro na fronteira, onde ele deve complementar a gestão de produtos. Hoje em dia, a gente já tem técnicas e relatos e até cases, onde o Prodops funciona, mesmo quando você não tem produto. Quando você funciona no modelo projeto de sustentação, em a gente aplicar as técnicas do Prodops, eu estou pavimentando o caminho de fazer uma boa cultura de produtos digitais. Então, em breve eu vou falar um pouco sobre isso aqui no canal. Mas depois vocês vão ler, tem um post aqui também, onde eu coloco a visão, a missão aqui do framework, e todo o texto que eu vou mostrar aqui nessa breve apresentação. Então, não precisa tirar print, nem salvar nada. Isso aqui vai estar tudo disponível aqui nos links na descrição desse vídeo. Bom, e um super resumo sobre a visão do Prodops. A nossa ideia é que o framework seja muito simples, para que todo mundo entenda, e a gente consiga responder também o como do nosso famoso 5W2H1R. Muita gente conhece, para quem não conhece, eu vou falar um pouco também sobre ele. Mas a ideia do framework é, nós vamos construir uma estratégia, onde eu vou administrar, fiscalizar, avaliar, e implementar essa cultura de produtos digitais. Mas ele não faz a gestão de produtos digitais. Aquele famoso 5W2H1R, é uma técnica bastante antiga, que vem do próprio jornalismo, então é centenário, onde, na cultura de produtos digitais, ele se encorpou e ganhou ali um significado maior. A gente tem várias discussões sobre carreira em Y. Então, aqui na Produto Reativo, no site onde eu contextualizo sobre o framework Prodops, tem um texto também sobre carreira e sobre papéis do Prodops, que a gente está publicando ali ao longo do tempo, e vem muito mais por aí. E em uma carreira em Y, ou Dual Path, como os americanos chamam, você tem a figura do Manage. O Manage deveria ser o responsável pelos W's desse formato, que é o quê, o para quem, o quando, por quem. Que, ou seja, é a estruturação do formato. Muita gente confunde. Não, são os técnicos que têm que definir o processo. O processo não, o processo é em conjunto, mas o owner do processo, quem tem que garantir o rigor, é o Manage. E o principal, ele deveria ser responsável no como vai atingir aquele processo. E a gente muitas vezes confunde o como com o quê, com o que precisa ser feito. Por exemplo, quem vai escolher que é um cluster Kubernetes que vai deployar? Isso não é o quê, isso é no como. A gente tem que definir, são nas jornadas de entrega, delivery, operation, princípios, e principalmente resultados em conjunto. O 1R aqui da equação, ele é em conjunto. A gente tem que definir os resultados com SLA, SLO, SLI, enfim. Uma série de técnicas para encontrar o resultado. E ambos, com base nesse resultado, vão fazer toda a definição do processo e do como aquilo vai ser executado. Não conhece sobre o termo carreira Y, olha nesse link aqui, que vai estar no minuto, nesse minuto aqui na descrição, que eu falo um pouco, vindo da visão aqui do Framework Prodops. Com base nisso, qual é a ideia? Qual é a missão do Framework? A nossa missão, principalmente, é não mudar nada, seguindo até um pouco as diretrizes do Kanban. Olha o que tem, visualiza o que tem. A gente respeita a cultura, a estrutura, os papéis, os cargos, os frameworks, os métodos e, principalmente, os resultados. Eu peço para ver o seu rigor, apresenta um rigor do mercado e, então, a gente, em conjunto, monta um plano. E a ideia do time Prodops, quando estruturado, é ajudar a implementar esse plano. Um plano de aumento da maturidade, em cima do rigor que já existe, que já conhecemos. Cultura DevOps, cultura SRE, tem uma série de frameworks, de métodos, de gestão, de engenharia. O rigor já existe. Então, a ideia do Prodops aqui é nós não vamos inventar nada, nós vamos observar onde a empresa está, aonde ela quer chegar, e construir um plano de transição, respeitando toda a cultura da empresa, mas aplicando todas as técnicas e o rigor necessário. Com base nisso, o que eu preparei aqui? Eu construí, coloquei lado a lado. Não precisa ler esse texto, porque eu vou passar um a um dos princípios. Eu coloquei. É fácil até identificar as fronteiras, o que é Prodoplet e o que é tradicional. O difícil é onde o Prodops vai entrar nisso para fazer essa ponte, essa transição, inclusive respeitando a organização, a estrutura, os papéis, os cargos, a cultura. Enfim. Bom, onde o Prodops se diferencia aqui da própria cultura de produtos digitais? Quando você coloca ali o propósito, como eu falei no início desse vídeo, o nativo digital, ele começa a acompanhar todo o negócio da empresa em volta da entrega do serviço no formato de produto. Quando o cliente contrata o Netflix, por exemplo, ele não está contratando o produto do Netflix, ele está contratando um conjunto de serviços basicamente em volta de assistir séries, filmes, um acervo de filmes e séries e o Netflix constrói aquilo como um produto que vai entregar diversos serviços internos para o cliente final. O modelo tradicional, mais uma vez, vindo de uma cultura analógica onde tem as pessoas na ponta, ele vai entregar serviços executados por pessoas onde o software entra como apoio. Dessa forma, ele vai fazer uma gestão de projetos tradicional, onde ele vai olhar o custo das empresas, etc. E o Prodops aproveita esses dois mundos. Qual é a ideia aqui? A gente vai equalizar entendendo que a empresa que nasceu digital ela tem uma outra abordagem porque o formato ajuda. Então, a gente vai equalizar o discurso. Como, por exemplo, no nativo digital vem um grande mantra é ser data-driven, cliente em primeiro lugar. E quando você vai para o modelo tradicional, grande parte é atingir a meta do projeto, indiferente do resultado que o cliente está esperando. E a gente tenta equalizar isso entendendo que existem quatro verticais aqui importantes da empresa que precisamos equalizar dentro do plano. A própria construção dos times necessários para fazer os produtos, o momento do negócio. Então, tem muita empresa que ela sofre por tentar fazer projetos rápidos, mas ela é um scale-up. Então, tudo que ela vai construir já é num formato consolidado. A gente vai falar um pouco mais à frente. E aí, você precisa desenvolver nessa empresa uma série de mecanismos de forma de pensar como uma startup utiliza, mas respeitando a própria cultura da empresa, da empresa que tem um compliance muito grande que você não vai ter a mesma velocidade que uma startup. E é assim, não tem problema. A gente precisa aprender como contornar isso por meio do Prodops. Então, o propósito aqui do Prodops é equilibrar construção de times, momento do negócio, satisfação do cliente e a tecnologia suficiente para entregar isso tudo. O segundo ponto é a própria estratégia que eu já falei bastante aqui no vídeo. O produto led é pessoas apoiando o software. O grande modelo tradicional é o software apoiando as pessoas entregando serviços. A gente foca no Prodops na cultura SRE. O SRE é o Prodops do Google. Hoje nós temos um problema muito sério no mercado. Toda literatura, quase toda literatura, com exceção de talvez dois ou três livros no máximo, são de nativos digitais escrevendo para nativos digitais. Qual o problema com isso? É que você pega a consolidação de uma empresa que nasceu digital, desenvolveu, encontrou o seu próprio modelo e agora ela quer ajudar outras empresas a aprenderem com seus erros e acertos e não cometer os erros primários de não terem executado diversas atividades. Só que quando você pega o SRE, por exemplo, o SRE é o Prodops do Google. Você tem que lembrar que o Google nasceu em 98. Não existia nem manifesto ágil. Então eles foram desenvolvendo uma empresa que nasceu digital, com a cultura digital, para encontrar o seu melhor Way of Work, como muita gente chama, o seu formato próprio e eles chamaram isso, na parte de engenharia, de SRE, cultura SRE. Lançaram o SRE Book, vários livros. Então as provas e certificações da OGCP, elas cobram muito todo esse material e muita gente acha que o SRE é um livro técnico, que é um assunto técnico e quando você lê o SRE Book, tem tradução em português, se você tem dificuldade, não tem desculpa. Terminou esse vídeo, corre para ler o SRE Book, porque ele é um livro sobre cultura, sobre processo, sobre construir uma boa empresa, como construir uma boa operação, entrega, etc. Então, o SRE é o Prodops e o Prodops é como é que eu traduzo o SRE para uma empresa analógica que precisa ganhar além de crescer rápido com essa cultura, é preciso ganhar os skills e contornar problemas que o Google não teve por já ter nascido digital. Então, o foco da nossa estratégia é construir um plano de maturidade para eliminar o TOI, que é em português, e a labuta é aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho industrial dos filmes antigos de ficar batendo no pino, no mesmo pino, é um trabalho manual que pode ser automatizado. Essa é a nossa estratégia básica, olhar todo o rigor de todas as jornadas, identificar o TOI, montar um plano de eliminação para ele e implementar e fazer isso repetidamente de forma interativa e incremental. Como é que funciona a colaboração numa cultura de produtos digitais? Quando a empresa nasce digital e ela nasce num modelo de startup, todas as pessoas da empresa elas trabalham com uma única agenda de entregar, formatar, de melhorar, atender o cliente com o mesmo produto, com a mesma agenda. O roadmap é fácil porque está todo mundo trabalhando para entregar o mesmo roadmap. Quando você cresce, e aí uma coisa que eu percebi, quando eu construí o primeiro time de produtos foi uma empresa muito tradicional que precisava ganhar, estava num processo de transformação digital. Eu achava, naquela época, que o produtos seria somente para esse tipo de empresa que precisa construir, pavimentar a cultura de produtos digitais. De nada adianta você encher de product owner, product manager e dizer agora eu faço produto porque tudo em volta funciona no modelo projeto sustentação. Pelo contrário, muitas das empresas que fizeram isso, elas pioraram na entrega. E eu tenho vários laboratórios desse fato. A área da empresa que continua trabalhando no modelo projeto sustentação, como sempre fazia nos últimos 20, 30 anos, e uma área nova montada com cultura de produtos digitais, lab, innovation, blá, blá, blá. A área antiga continua performando igual e a área nova não entrega nada. Cansei de ver isso acontecendo porque você colocou entropia maior no ambiente. Você não construiu a pavimentação e você prejudicou a própria cultura que já funciona num modelo numa cadência comum que todo mundo entende. Qual a ideia do produtos aqui? A gente vai identificar o que é o produto. Eu chego em muitas empresas e eu pergunto qual o produto? Muitas vezes a gente percebe que é só uma velha stream tratada como um produto. Essa velha stream ela tem um time que ela não esse time não domina todo o roadmap dessa velha stream. E essas dependências elas não são mapeadas. Eu já publiquei aqui na produtoreativo.com.br depois vocês olham todo o material que tem lá. Eu já publiquei quase todos os artefatos que a gente trabalha no Prodops de forma prioritária. Service blueprint plano de confiabilidade o produto tem um artefato que eu vou publicar em breve que é o que eu chamo de Service Deck. Dá uma olhada no formato do produto qual o objetivo dele. O Service Deck é uma versão de como você pega uma velha stream ou um serviço dentro de uma plataforma dentro de um ambiente e produtifica. Você identifica quem é o time qual é a peça e qual o fluxo necessário para então ter um roadmap para isso. Esse é o objetivo do Prodops de como você vai construir uma equipe que seja colaborativa. Respeitando mais uma vez a cultura a estrutura toda grande empresa ela montou empresas nativas digitais elas montaram uma área de Prodops e foi isso que me chamou a atenção. eu achava que era só para as empresas analógicas porque toda grande empresa ela começou a construir silos que são necessários. A área de marketing agora não tem só um produto ele tem muitos produtos dentro do roadmap da empresa então toda empresa que cresce bastante ela naturalmente precisa de subdivisões e isso começa a trazer um desalinhamento no roadmap principalmente nesses produtos internos que não são mapeados de forma devida e esse é um passo principal do Prodops para garantir esse modelo de colaboração similar ao que prega a cultura de produto digital. Você vem para o mantra principal da cultura de produto digital colocar o cliente à frente. Você pega uma empresa analógica é muito comum um projeto que você olha e faz o menor sentido para o cliente final dessa empresa. isso foi da cabeça de alguém isso foi alguém que inventou isso é feeling driven só que o que acontece na empresa tradicional ela tem muitos objetivos também e nem sempre é só o cliente um dos objetivos de caixa eu cansei de fazer projetos que nada ia agregar e entregar para o cliente final mas recebia um bom acordo financeiro com um parceiro e você tinha ali uma forma de receber dinheiro desconto enfim incentivos financeiros alguns fatos sobre times que não necessariamente vão afetar o cliente final enfim você começa a ter vários assuntos que o cliente fica em segundo lugar isso é normal qual a ideia do prodópsia? que a gente vai identificar com profundidade o papel desse cliente dentro lembra dos quatro pilares que eu falei a gente tem interesses da empresa tem interesses das próprias equipes carreira das pessoas que isso tudo influencia na agenda eu gosto de falar que eu aprendi com alguns mentores no passado me diga como é a meta da pessoa que eu vou dizer qual a entrega que ela vai fazer então tem muita empresa que brinca de fazer transformação digital coloca o QA coloca uma série de frameworks ali mas mede as pessoas e paga as pessoas ainda em outro formato não tem como funcionar as pessoas elas tem a carreira delas tem os objetivos e elas tem os interesses próprios também eu não vou arriscar minha meta porque existe uma transformação digital e aquilo é bonito para sair no mercado financeiro por exemplo como eu vi muito acontecer é óbvio que não vai funcionar então a ideia do Prodops além de harmonizar a gente vai realmente mapear com a jornada do cliente dentro da companhia é impressionante como as grandes companhias se você perguntar agora e você está assistindo provavelmente você vai reconhecer eu não sei como é a jornada do cliente dentro da empresa de início a fim o famoso end to end eu não sei onde nasce eu não sei por onde passa e eu não sei onde termina eu acho que sei mas eu não sei como é que a oferta foi gerada com base em que indicadores como o cliente vê a oferta isso falando só num segmento de venda direta para o cliente final então o objetivo do Prodops é aqui nesse lado antes até de colocar o cliente em primeiro lugar eu preciso mapear eu preciso entender o que é o cliente dentro da minha plataforma o que é o cliente da minha jornada e para isso depois eu vou estabelecer as métricas no mundo digital o conceito data driven é super importante a empresa que nasceu digital que não é data driven provavelmente ela morreu lá atrás ela nem cresceu porque é muito difícil você escalar e crescer sem ser realmente direcionado pelos dados e o que o seu cliente está dizendo ali na ponta já você pega um modelo tradicional uma empresa bastante consolidada tem um projeto que ela que é sucesso e funciona só pelo tamanho da empresa porque ela tem uma base estatística de clientes tão grande que vai dar lucro de qualquer forma mesmo um projeto ruim ele lucra isso é bastante comum também só que quando você precisa escalar ou seja fazer diferente tem muita empresa eu quero fazer a mesma coisa que o digital faz um equipe só de 10 pessoas onde aqui dentro eu tenho 500 para fazer o mesmo serviço eu preciso escalar o serviço para mais clientes com menos gente executando aí é onde a empresa vê que realmente ela não consegue fazer e a ideia do Prodops aqui é como a gente traz observabilidade em primeiro lugar primeiro eu mapeei a jornada do cliente eu identifiquei os pontos eu percebi aonde ele harmoniza com os interesses da empresa o que é que realmente vale a pena medir eu fazia muito errado muitos amigos meus ainda eu vejo comentando a forma da sua abordagem ainda cometem esse erro a gente chega muito opiniado no lugar e já sabe quais são as métricas que nós vamos escolher quem nunca fez isso que leva aquela planilha de emprego a emprego a mesma planilhinha que você extrai do Gira já com as métricas opiniadas que não servem para nada a métrica sem um objetivo planejado seja para eliminar um toio seja para atingir um determinado resultado ela é inútil ela foi trabalho desperdiçado então o Prodops para atingir esse data driven a gente faz tudo aquilo que eu falei antes mapeia o usuário estabelece equilibra verifica o toio identifica monta um plano e aí eu consigo identificar agora o que nós vamos medir aqui no canal eu já falei muito sobre métricas acompanho outros vídeos e no site da Produto Reativo onde eu coloco o texto sobre o Prodops eu falo sobre a dashboard de confiabilidade e uma série de posts sobre métricas então acompanham lá também para complementar aqui esse vídeo bom processo de discovery quando você fala em produtos digitais se você for no Google agora e pesquisar custos de produtos digitais praticamente 99% são ligados a discovery a gente ficou muito caracterizado em discovery e o modelo de discovery de produto nativo digital é uma validação frequente em hipóteses a gente entende que depois de um core estabelecido e validado tudo mais que entra continua ainda como hipóteses a serem validadas eu comentei um pouco antes a empresa as empresas tradicionais elas sofrem com seu próprio sucesso porque se uma empresa é grande scale up tudo dela é tese então todos os projetos são montados com sessões longas de workshop aonde você constrói toda a tese do que vai ser implementado e não tem como você competir com alguém que está validando hipóteses frequentes eliminando aquilo que não funciona e focando diretamente naquilo que funcionou validação frequente de hipóteses não é só você ficar testando indiscriminadamente requer muita tecnologia se você faz validação frequente de hipóteses com técnicas dos anos 90 entrevistando usuário por exemplo você está muito atrás das grandes empresas que usam fake features feature toggle e uma série de estratégias que são medidas e você tem um benefício de qualiquante no mesmo exercício então qual é a ideia do prodópsi que a gente a gente constrói ajuda a construir o roadmap compartilhado com tudo que eu falei antes eu trago uma visibilidade muito grande na descoberta com todos os aprendizados cultura post-mortem uma série de assuntos de assuntos que acontecem na empresa principalmente a retroalimentação da operação que existe é muito comum o produto manager não saber o que aconteceu na operação ontem é bastante comum pessoas que são ligadas diretamente a obtenção do resultado de negócio não entenderem como é que o cliente está sofrendo na ponta e é isso que o prodópsi traz para alimentar o discovery o prodópsi no fim das contas é um grande framework de discovery só que ele olha para a operação ele olha para delivery na sequência eu vejo a operação que eu tenho eu planejo a operação que eu preciso que eu quero daí eu estabeleço o delivery necessário e então você vai ter o seu discovery que funciona bom e aí falando em planejamento bastante comum no mundo digital principalmente e na cultura do product lab você é de seguir ali os frameworks a partir de use stories fazer o refinamento das stories e no modelo tradicional a gente tem mais uma vez até discussão de pontos de função se existe gente em pleno ano da graça do nosso senhor de 2024 a gente tem pontos de função onde é que o prodópsi entra nessa brincadeira bom a ideia aqui é a gente dado que eu garantir todo o rigor ou seja eu estabeleci aqui não tem certo ou errado de princípio apesar de que existe o certo ou errado gravei aqui no canal sobre existem balas de prata falando sobre isso mas primeiramente antes de eu saber o que é certo ou errado eu preciso tirar esse ruído do ambiente entender o que está acontecendo eu preciso garantir que cada jornada ela vai ser analisada eu vou observar a maturidade de cada capabilidade o livro Accelerator trouxe esse termo e focou muito bem sobre isso a gente precisa parar de olhar a maturidade como um todo da empresa e olhar as capabilidades você pega as grandes jornadas planning delivery operation você quebra essas jornadas você amplia o seu olhar e você vai encontrar capabilidades muitas vezes você está morrendo no code review você está morrendo na disponibilização que está demorando muito a disponibilização no fechamento de um pacote enfim existem capabilidades que elas são cruciais de serem atacadas inicialmente então a gente avalia a maturidade encontra o plano de eliminação e alimenta o planejamento com o necessário muitas vezes o próprio time de prodopes tem a capacidade de implementar principalmente quando a gente fala de observabilidade outros temas que necessariamente não precisa de grande ajuste em código mas existem instrumentações muitas vezes que eu preciso colocar dentro do backlog e do time e o time prodopes vai encontrar essas necessidades que não tem ninguém alinhando arquitetura qualidade engenharia produto interesses de negócio não tem ninguém olhando esse todo e o produto manager não tem capacidade de olhar tudo seja por falta de gente seja por conhecimento técnico ou tempo é muita coisa para administrar um roadmap é uma das carreiras mais ingratas porque você olha o todo e ao mesmo tempo não consegue enxergar o todo na profundidade que precisa para garantir que o roadmap seja preciso e aí a gente vem para a entrega essa é mais fácil o produto led prega a vinda da cultura SRE com o continuous delivery CI é famoso CI e CD e as empresas tradicionais ainda sofrem com aquela gemude que entendia que tinha um comitê que ia aprovar cada mudança um processo extremamente moroso várias empresas que eu trabalhei ajudando a melhorar isso tinha gemude tinha um cycle time ou um lead time empresa de 6 a 8 meses por incrível que pareça pacote pronto demorava 8 meses para ir para a mão do cliente final isso não era incomum e por incrível que pareça tem empresa sofrendo muito com isso ainda hoje a ideia do Prodops é entender que não dá para chegar no CI e CD da noite para o dia se é que um dia você vai ter o mesmo CI e CD que uma startup tem a gente tem que entender mais uma vez sem mudar nada onde é que está o gargalo onde é que está principalmente qual o principal serviço qual a evolução que eu preciso focando no time to market eu vou olhar o tempo que o negócio precisa investigar junto com o negócio o que é que é mais valoroso fazer essa harmonização muitas vezes tem entregas que elas são concorrentes entre áreas de negócio e isso vai acontecer e não é que as áreas de negócio inventaram aquilo elas não inventaram só são só são agendas desalinhadas agendas inclusive que você nunca vai conseguir alinhar porque tem objetivos e interesses diferentes então para se chegar lá para você ter a entrega que precisa você precisa entender também os objetivos que você precisa olhar a maturidade que você tem agora e atacar coisas específicas por exemplo há 15 anos atrás a gente já tinha uma cultura de maturidade muito forte vou pegar uma linguagem para exemplificar no mundo Java eu tinha dezenas de ferramentas um processo bastante estabelecido com boas ferramentas as mesmas ferramentas existem hoje mas é muito comum chegar na empresa mal tem um sonar na pipeline a pipeline nada mais é do que um empacotador ela não mede qualidade ela não quebra o pacote enfim a gente precisa olhar aquele rigor entender os trade-offs entender o que é valoroso para agora muitas vezes eu não vou ter teste automatizado não vai dar tempo de atingir mas eu posso fazer um scan de segurança um scan de qualidade de código bem mais robusto do que só aplicar um sonar por exemplo mas enfim indo agora para a operação o modelo de Product Lab vem daquela famosa frase time que time que constrói o time que opera se eu não me engano da Amazon e quando você vai para o tradicional você tem já começa no famoso projeto sustentação e quando você vai para a sustentação existe N desalinhamentos que não retroalimenta a continuação do negócio ou mesmo a a liga com os outros projetos da companhia então para fazer isso o que a gente faz vindo da observabilidade eu construo um ambiente informativo onde eu vou ter a jornada do cliente mas também a jornada do time e da tecnologia de início a fim vindo pela observabilidade aqui a observabilidade é muito maior do que a monitoria muita gente confunde isso aqui é muito maior do que a monitoria nós estamos falando de jornada de gestão de incidentes nós estamos falando sobre retroalimentação do backlog sobre o próprio fluxo Kanban ou Scrum que você utiliza então como é que eu vou observar isso tudo como é que eu vou juntar isso tudo no mesmo formato de observação não de estrutura as estruturas elas podem continuar isoladas em silos etc mas se eu observo elas em conjunto e defino um conjunto de acionamentos inteligentes que esse é o objetivo do Prenops eu consigo mesmo com silos e as agendas desalinhadas criar um mecanismo onde eu consigo acionar a pessoa da forma correta para diminuir o MTTR uma métrica de tempo de atendimento seria tempo de retorno da funcionalidade entrou incidente esse tempo que ela tem em retornar o tempo médio que ela tem em retornar e eu diminuo bastante o impacto de ter áreas separadas e de ter agendas separadas principalmente pessoal um vídeo não tão curto mas também não tão longo tentando explicar o que diferencia o Prodops do produto LED então em super resumo o Prodops é o caminho do meio ele vai fazer a transição ou o equilíbrio entre esses dois mundos para construir para pavimentar ou até recuperar uma estrutura de produtos que ela foi danificada pelo volume de ruídos que o ambiente causou e isso é bastante natural bom se você é novo no canal e gostou desse vídeo segue que vai ter muito mais material e em breve eu vou complementar cada um desses desses assuntos aqui com vídeos bem específicos sobre cada um dos temas até mais e até breve que vai ter